Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tempo. E essa vitória não é exclusivamente do movimento Maestro Curió, não. Essa vitória é da nossa periferia, é do nosso povo periférico, é dos nossos jovens, é libertar os jovens das mortes. É libertar esses jovens das mortes. Era isso que a gente queria. É tirar a polícia de dentro da favela, de dentro da periferia e chegar dentro da periferia respeitando todos os jovens. É isso. Essa vitória é do Aleph, é do Jardel, é do Rinaisson, é do Pedro, é do Gilvan, é do Alisson, é do Valmir, é do Elenildo, do Marcelo, do Patrício. Mas também é de vocês, minha periferia, é de vocês, é de vocês, é da nossa periferia, é do nosso povo. Nosso povo periférico precisava disso. Eles precisavam dessa resposta. Oi, sou Emerson Rodrigues e o Pauta Segura, os bastidores da reportagem já começou. Essa declaração emocionada que você acabou de ouvir é da Edna Carla Souza Cavalcante, mãe do jovem Aleph Souza Cavalcante, morto aos 17 anos. Dona Edna, como ela é conhecida, falou com a nossa reportagem logo após o veredito que condenou quatro policiais militares a mais de 1.100 anos por 11 mortes ocorridas nas comunidades do Curió, São Miguel e Lagoa Redonda, em novembro de 2015. Ela é uma das lideranças do movimento das mães do Curió, que luta por justiça pelas 11 mortes. O episódio de hoje é especial porque vai tratar sobre os bastidores dos seis dias desse julgamento histórico, que acabou na madrugada de domingo. Estou aqui hoje com o repórter Messias Borges, que foi um dos que cobriu o julgamento. Tudo bem, Messias? Oi, Emerson. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com os outros integrantes da nossa equipe para falar sobre esse julgamento que foi histórico. E vamos contar aqui alguns bastidores e também trazer informações para os nossos ouvintes. Quem também está aqui hoje é a Emanuela Campelo. Oi, Manu. Tudo bem? Oi, Emerson. Oi, Messias. Como o Messias acabou de falar, a gente vai contar aqui um pouquinho de como foram esses dias, né? Cinco barra seis dias de cobertura desse caso. E temos uma convidada especial no episódio de hoje, que é a Beatriz Irineu. Oi, Bia. Oi, Emerson. Oi, Manu. Oi, Messias. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse assunto da chacina do Curió e do julgamento. Antes de começar, eu queria primeiro pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque os nossos episódios normalmente são publicados na segunda-feira, às seis da manhã. E esta semana, excepcionalmente, nós vamos soltar com um atraso. Por quê? Porque o júri da chacina do Curió começou na terça-feira, pela manhã, e só terminou já na madrugada do domingo, por volta das duas, duas e meia da madrugada. Então, a gente não teve tempo hábil de gravar e publicar o episódio. Então, por isso, eu peço desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso. Então, é isso. Primeiro, eu queria que vocês, os três que estão aqui hoje, contassem, assim, se vocês já tinham participado de algum julgamento. E se sim, se foi muito diferente desse, até porque, assim, esses eram quatro réus, era um caso histórico, né, e foi, o Tribunal de Justiça considerou como o maior julgamento da história dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Então, era uma complexidade muito grande, tinham muitas testemunhas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Como é que foi estar lá, comparecer nas audiências, ficar atentos àquelas discussões, àqueles debates? Messias, conversa contigo. É, Emerson, não foi a minha primeira participação, mas acredito que foi o julgamento que eu acompanhei mais marcante, né, da minha trajetória como repórter de segurança. Estou na editoria desde 2016, já vão fazer sete anos. De vez em quando a gente acompanha algum júri, né, que tem alguma relevância, né, de algum caso de grande repercussão. Mas essa chacina do Curiol, chacina da Messejana, foi realmente um episódio muito marcante, uma das maiores matanças da história do Ceará, né, que a gente vem acompanhando desde então, desde que aconteceu em 2015, sempre trazendo informações sobre a investigação, depois de como o processo estava na justiça. E, enfim, chegou o desfecho, né, de uma parte dessa história, já que apenas quatro policiais militares foram a julgamento na última terça-feira, né, começaram a ser julgados e terminaram no último domingo. Contando a minha experiência neste caso específico, eu estava de férias até segunda-feira, né, Voltei das férias na terça, no dia do julgamento, voltei ainda um pouco desligado, sabia muita informação sobre o caso, porque a gente acompanha há muitos anos, mas estava sem aquele time, né, de apuração, de estar atento a todos os detalhes. Então eu cheguei lá no fórum, já havia uma grande movimentação de pessoas, né, relacionadas às mães do Curió, né, que é um movimento, entre outros movimentos de direitos humanos, com autoridades. Fiquei tentando me ambientar, ver com quem eu tinha que falar, que eram muitas partes, né, com as mães das vítimas, com os advogados de defesa, se possível com a acusação, mas o Ministério Público não quis falar naquele momento, né, porque o Procurador-Geral de Justiça já tinha lançado uma opinião pelo órgão. Entre outras autoridades que estavam lá, né, o presidente do Comitê de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, o deputado Renato Roseno, entre outros órgãos, veio até um representante do Ministério dos Direitos Humanos, né, o que eu achei bem interessante mostrar esse interesse, né, do governo federal de acompanhar esse caso, né, já que foi um caso muito impactante pelo número de vítimas, né, A maioria jovem que não tinha passagem pela polícia, então realmente foi um caso chocante, e ainda mais envolvendo policiais militares, né, servidores do Estado, dezenas, né, mais de 40 foram acusados, sendo denunciados e respondendo por um crime tão bárbaro. Então, pra começar, a minha experiência foi essa, né, foi, acho que, o julgamento, né, e talvez uma das pautas mais marcantes da minha história aqui como repórter de segurança. É, verdade. Esse caso é um caso que me marcou, fazia pouco tempo, um ano e pouco, que eu era editor, tinha virado editor de segurança, quando aconteceu a chacina, e desde então a gente acompanha, eu fiz algumas matérias, mesmo como editor, escrevi algumas matérias ainda no início da apuração desse caso. Ter o primeiro júri era uma expectativa muito grande, ele ia acontecer quase oito anos depois, né, é um sofrimento pras mães, os parentes das vítimas que aguardavam esse momento, e aí teve, assim, aquela coisa falando do bastidor da nossa cobertura. Primeiro, o Tribunal de Justiça fez um site especial só sobre o julgamento. Foi interessante porque ele colocou várias informações para atualizar as pessoas. Aí o Tribunal de Justiça pediu que a gente, dos órgãos de imprensa, fizesse um pré-cadastro. Eu não sabia, eu achava que o Messias ia voltar de férias depois, quando o julgamento já teria começado. E eu pedi para um outro repórter nosso, o Nicolas, para ele se cadastrar. O Nicolas se cadastrou, a Emanuela também se cadastrou, e aí o Messias, eu falei com ele no dia anterior da volta dele das férias, para pegar alguns dados dele, para poder cadastrá-lo no site, e já pedi para ele entrar mais cedo no dia, porque as mães do movimento As Mães do Curiol, elas iam falar para a imprensa antes de começar, então ele precisou entrar mais cedo, e aí a gente já fez esse ajuste no horário dele para poder ele começar. O Messias começou a, o que ele pegava lá, ele passava as informações para o Nicolas, que estava na redação, para o Nicolas ir escrevendo matérias. E aí a Emanuela entrou à tarde, foi para o fórum, e ela começou a passar informações para um repórter que foi escalado aqui na redação também, que é o Matheus Facundo. A gente depois vai ouvir uma fala do Matheus Facundo sobre isso. E aí, Manu, como foi que você chegou lá e já pegou aquele ambiente, já tinha começado, mas você foi, conta aí a tua experiência nessa cobertura aí do júri. Eu estava aqui ouvindo o Messias falar, né, de outros casos, de outros julgamentos que a gente cobriu, teve o do caso da Andara, teve também o caso da própria Chacina do Benfica, o caso do Barberena, que a gente também se revezou, né, então assim, não foi a primeira vez que eu e ele a gente se dividia nesse revezamento para que o tempo inteiro tivesse algum repórter representando o Diário do Nordeste nessa cobertura. Inclusive, eu estava pensando aqui, eu acho que a gente foi o único veículo que em nenhum momento deixou lá descoberto. Alguns outros ficavam ali uma hora, duas horas, mas em nenhum momento não tinha nenhum representante do Diário do Nordeste para cobrir esse caso, que realmente é um caso de ampla repercussão, uma repercussão nacional. Esse júri começou na terça-feira, mas a gente já vinha se preparando há algum tempo, né, a gente saiu com a matéria na segunda-feira, saiu com a matéria na terça-feira de manhã, já com a fala de uma das mães, a Dona Edna, que representa o Mães do Curió, uma causa que ficou aí muito conhecida durante esses últimos oito anos. E aí, quando foi na terça-feira à tarde, quando já estava pertinho do horário do Messias sair, cheguei lá no fórum, pela manhã tinha sido lida a denúncia, né, Messias, não era isso? E à tarde foram ouvidos aí nesse primeiro dia as vítimas sobreviventes e as testemunhas de acusação. Então, assim, cheguei, já foi um momento bem tenso daquelas falas muito comoventes dessas pessoas, relembrando muito o que aconteceu naquele dia 11, dia 12 de novembro de 2015, das pessoas que sobreviveram, elas tinham muito a fala de que desde esse episódio ficaram com medo da polícia, né, o que a polícia passou a representar para elas, já que elas teriam, elas afirmam que foram vítimas de uma ação de policiais militares. Esses policiais militares, como a gente já sabe agora, foram julgados, foram sentenciados, as penas somam 1.100 anos de prisão, acredito que é isso, cada um com 275 anos, e foi uma cobertura realmente, assim, muito, muito intensa. Foram cinco, seis dias de cobertura, finalizou essa cobertura aí com a Bia, que também vai falar aqui para a gente já já como foi essa participação dela, fora o apoio que a gente teve de todo mundo dentro da redação, porque a gente ficava lá dentro do fórum, no Salão do Júri, mas tinham as pessoas também aqui ajudando a gente, escrevendo, fazendo a parte dela para que a notícia chegasse a cada um. Queria só fazer um parêntese, Manu, que você falou das vítimas sobreviventes, né? São pessoas que são a própria história, né? São pessoas que poderiam ter aumentado esse número de vítimas fatais, né? Que tivemos 11 pessoas mortas nesse episódio, que ficou conhecido como a chacina da Messejano, do Curió, que ocorreu na noite de 11 de novembro de 2015 para 12 de novembro, né? Nesse processo específico, né? Chegou-se a um processo com três vítimas sobreviventes, mas a gente sabe que outras pessoas podem ser consideradas sobreviventes, que estavam naquela região, viram vários homens com balatlavas, armados, segundo a acusação do Ministério Público, né? Mataram várias pessoas, deixaram outras baleadas, e você ouviu tanto essa... Você ouviu lá no Tribunal do Júri, tanto essas pessoas, como também testemunhas, né? Que participaram, de alguma forma, dessa história, né? Como você falou, foram relatos bem marcantes. Depois, eu ouvi também o interrogatório dos réus, mas a gente vai já falar disso, né? Vamos ouvir também a nossa convidada especial. Isso, vamos ouvir aqui a Beatriz Irineu, que foi convocada nos minutos finais da partida. Ela estava de plantão no sábado, e ela entrou 15 horas, e aí o Messias sairia do horário dele estendido já, 17 horas, e aí a gente pediu que a Bia fosse pra lá, ficar no lugar dele, e aguardar o momento principal do júri, que era o veredito. E a Bia entrou lá 15 horas e ficou até... 2, 3. Conta aí, Bia. Bom, então, já tinha-se a perspectiva, a expectativa que talvez eu precisasse ir caso se alongasse, porque eu entrava 3 horas da tarde, na sexta-feira já nos foi avisado isso, mas ninguém esperava que fosse demorar até 3 horas da manhã. Esse foi o meu primeiro tribunal do júri. E esse caso da chacina do Criol, chacina da Messejana, sempre me chamou muita atenção, porque quando aconteceu essa terrível tragédia, eu não estava nem no jornalismo. Então, eu acompanhei o caso pela mídia mesmo, pelos jornais, e quando eu entrei no jornalismo e comecei a estagiar aqui, depois fui contratada como repórter do portal e também da TV, que eu já tive passagens por lá, conversando muito com o Emerson, eu perguntava bastante, Emerson, por que que chacina demora tanto pra ser julgada? O que que... Por qual é a diferença de casos de chacina que demoram tanto pra ser julgados? E o Emerson usava esse exemplo da chacina do Criol pra me explicar isso. Pensa assim, Bia, são 34 pessoas, são muitas mortes, então, cada grupo é uma defesa diferente, como você acusa quem? E aí, eu tinha essa noção, e eu era muito próxima do Emerson, do Manu, perguntava bastante coisas pro Messias também, porque eu tinha muito esse interesse em segurança pública, que eu sempre gostei bastante. E aí, fomos avisados na sexta-feira, né? Bia, vai ter que, provavelmente, então se prepara. Bom, quando eu entrei no sábado, a gente já sabia que tinha essa perspectiva, essa expectativa de eu ir, e aí eu já avisei minha chefe, Oi, Nai, entrei, tô online, a gente tá plantão aqui no Diário do Nordeste de casa, e aí a Nai disse, se arruma, que tu vai precisar cobrir, render o Messias lá no fórum, porque o horário dele, só dá pra ele ficar até 5 horas da tarde. Ah, eu acho que não vai demorar muito, porque eles já estão conversando desde 10 e pouco da manhã, os jurados já estavam reunidos. É, vamos explicar só aí o detalhe, né? Foi, terminou a instrução, na sexta-feira, já havia uma expectativa de que o júri terminasse na sexta. Aí os jurados iriam se reunir. Só que quando houve a leitura dos quesitos, que são as perguntas que eles vão ter que responder sobre cada crime, que são muitas, no caso, eu acho que eram mais de 300. Eram 365 perguntas que cada jurado tinha que responder sim ou não. Eles eram 4 réus, e cada réu responderia por 11 crimes de homicídio qualificado, 3 crimes de homicídio por tentado, né, que era tentativa de homicídio, e 4 crimes de tortura, sendo 3 físicas e 1 tortura psicológica, né? Então, tinha toda essa questão. Aí a leitura dos quesitos foi na sexta-feira. Quando acabou a leitura dos quesitos, o juiz abriu o espaço para que o Ministério Público e a defesa fizessem suas ponderações sobre aquele momento da leitura dos quesitos. Se havia alguma impugnação, alguma coisa. A defesa disse que havia impugnação de alguns pontos da leitura dos quesitos. Aí o juiz deu uma pausa, e quando a gente voltou, a gente achou que ele ia continuar. Ele disse, não, o júri está suspenso, amanhã a gente vai retomar. Quando foi no sábado, retomou, o juiz disse que tudo estava mantido, a leitura dos quesitos estava aceita e que... Só teve um quesito que foi acrescentado, né, que foi a pedido do Ministério Público, que era para uma testemunha de defesa responder pelo crime de falso testemunho. Já que numa audiência, durante a instrução processual, essa testemunha falou uma coisa, que tinha visto um policial militar acusado pela chacina chegar em casa. Quando chegou no depoimento no tribunal do júri, ele falou outra coisa, dizendo que não tinha visto o policial militar chegar em casa, que ele tinha passado a noite lá. Então o Ministério Público pediu de imediato, quando viu essa contradição, que ele respondesse pelo crime de falso testemunho, mas foi negado ali pelo juiz naquele momento. porém, o colegiado de juízes que atuou nesse júri popular abriu a possibilidade dos jurados decidirem por ele responder por esse crime ou não. E no fim das contas, também ficou definido que ele irá responder na justiça por falso testemunho. Isso. Aí quando o juiz aceitou esse argumento do Ministério Público, não aceitou os argumentos da defesa, ele disse agora os jurados vão se reunir. A gente imaginou que os jurados vão se reunir e vão responder essas perguntas e quanto tempo eles vão levar para responder essas perguntas. A gente nunca imaginou que eles levariam 13 horas, né, Bia? Exatamente. Vou até contar os bastidores, Bia, bem rapidinho, antes de você falar do momento da noite, que você ficou naquela espera sem fim, que eu pensava, primeiramente, eu ia trabalhar à tarde, no sábado, e fui deslocado para amanhã para acompanhar o júri, e na minha cabeça, e acho que de todo mundo, era que ia acabar de manhã ou no máximo ali no início da tarde, só que a gente estava lá, a gente teve que sair do salão do júri, porque ficou um local sigiloso, que ninguém podia acompanhar da imprensa, só ficaram lá os juízes, a acusação e a defesa, e os próprios jurados, a gente teve que sair e ficamos naquela expectativa sem informação, porque não havia informação oficial nem para a própria assessoria do Tribunal de Justiça, os magistrados não disseram vai durar oito horas, vai durar cinco horas, não tinha nem como a gente se programar como equipe de jornalismo para cobrir esse caso, era algo totalmente imprevisível, então a gente ficou sem informação fora do fórum, não tinha como ficar dentro do fórum por decisão lá do colegiado de juízes, segundo a assessoria de comunicação do tribunal, e a gente ficou sem informação, eu fiquei, fui almoçar, mas voltei e fiquei lá fora a postos, porque poderia ser a qualquer momento, até que a Bia chegou e também ficou por um bom tempo sem notícia. É, dito isso que o Messias falou, a gente, eles realmente, os assessores não sabiam, a gente perguntava para todo mundo, de quase, de uma em uma hora, mais ou menos assim, e aí, tem alguma novidade, e aí, aconteceu alguma coisa, e aí, não, a gente não sabe, não, a gente não sabe, e para até entradas no banheiro, a gente meio que tinha que avisar que a gente estava indo ao banheiro, porque o fórum se tornou um local de espaço para as famílias, para as mães do Curió, e para as famílias dos acusados e para os jurados, em salas totalmente separadas de cada, de cada uma dessas pessoas, então, de cada um desses grupos. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, porque a gente chegou, eu cheguei por volta de 4h20, mais ou menos, 4h30, e eu saí do fórum Clóvis Breville Aqua, junto com as pessoas da televisão que estavam conosco, e a nossa fotógrafa, a Fabi, Fabiane de Paula, que fez fotos maravilhosas, 3 horas da manhã. Então, e eu fiquei batendo pauta com o Emerson até quase 4h, e, enfim, foi aquele processo, né, que teve a espera, foi uma longa espera que a gente passou até por volta de meia-noite, e, nesse momento, passavam-se autoridades, lá, a gente conseguiu falar com o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que ele falou um pouco sobre a expectativa, no começo, e, enquanto isso, a gente conseguia falar aos poucos, a gente não conseguiu falar com as mães durante esse momento de deliberação dos jurados, porque elas estavam num momento muito recolhidas, a gente percebia várias movimentações de, às vezes, a gente via o Samu entrando na sala que elas estavam, então, a gente ficava perguntando para os assessores do SEDECA, para as pessoas ligadas ao movimento dos mães do Curiól, se elas estavam bem, se tinha acontecido alguma coisa, porque a gente estava totalmente no escuro e a gente também não queria invadir a privacidade delas nesse momento bastante difícil, né? E aí a gente esperou até cerca de meia-noite, sem nenhuma notícia, e quando foi por volta de meia-noite, cinco mais ou menos, foi nos informado que os jurados tinham terminado de votar e que o juiz, o colegiado de juízes iriam redigir a sentença. A partir daí, a imprensa foi colocada no salão com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, e aguardamos lá por cerca de uma hora e meia, uma hora, acho que foi uma hora, não foi? Ah, mas eu fiquei falando contigo o tempo todo, acho que foi uma hora. Guardamos por uma hora o tempo que a sentença foi redigida e aí veio o resultado veredito final. Pelo adiantado da hora, eu não sei como é em outros julgamentos, mas pelo adiantado da hora, o juiz mesmo falou que ele iria ser a primeira sentença para o primeiro acusado, para o primeiro policial que foi condenado, ele leu totalmente a sentença com todos os quesitos, mas como para os outros foi pela mesma coisa, eles repetiram isso e logo em seguida eles falaram também em relação a que ele iria sair de lá para responder em regime fechado, ainda cabia recurso, foi tudo explicado para o primeiro que valeria da mesma forma para os outros porque pelo adiantado da hora, eles preferiram fazer dessa forma. Bom, aí a gente precisa explicar, já começando do final, depois a gente volta para os detalhes do andamento do júri durante a semana. Aí o que aconteceu? Os quatro policiais militares que são o Eliton Veras, Marcos Vinícius, Ideraldo Amâncio e o Antônio José Abreu foram condenados pelos 11 homicídios, pelas três tentativas de homicídio e pelos quatro crimes de tortura, totalizando uma pena de 275 anos e 11 meses para cada um, que deu 1.103 anos e oito meses, salvo engano, no total das penas. Em regime fechado, em regime inicial fechado, a justiça decretou a prisão deles e tinha sido até um pedido do Ministério Público para que eles saíssem de lá presos e foi o que aconteceu. Os três PMs saíram lá do fórum presos, foram recolhidos para o presídio militar. A única exceção foi o PM Abreu Vidal Filho, que está morando nos Estados Unidos há cerca de três anos, inclusive responde a um processo por deserção da polícia militar, já que ele abandonou há mais de seis meses a corporação e entrou para a lista da difusão vermelha da Interpol, já sendo considerado foragido, ele deve vir ao Brasil, isso é o que a justiça espera para se apresentar, senão ele será procurado pela Interpol e pela Polícia Federal. E eles foram condenados também a perder os cargos na polícia militar, os quatro policiais. inclusive teve um momento no julgamento do fato de eles já saírem presos que eu não tinha entendido muito bem, quando você está lá eu estava olhando promotoria, os defensores, acusações, advogados de defesa, tudo, a gente não parava de olhar para o lado e teve um momento da sentença que estava sendo lida, o policial militar liderado a Amâncio, ele se levantou e entregou a chave do carro dele para outra pessoa e eu na mesma hora eu mandei uma mensagem para o Emerson o Emerson, aconteceu isso, a gente faz alguma coisa, reporta alguma coisa, aí isso, a sentença ainda não tinha terminada de ser lida e quando ele fez esse, ele não sabia ainda que ele iria estar em regime fechado, então quando ele faz isso, o Emerson me fala é porque provavelmente ele poderá sair daí preso e alguém vai ter que levar o carro para casa e eu... É porque durante o... quando eles entraram para dar o resultado, ela me... a Bia começou a me mandar a cada... a cada reação a qualquer coisa que o juiz ia dizendo quando o juiz foi dizendo condenados pelos 11 homicídios, aí ela disse a pena individual de cada um e eu já fui fazendo a conta. 19 anos por cada homicídio, aí eu fiz a conta, 19 e tantos meses vezes 11 homicídios, aí depois ela disse a pena individual para cada um das três tentativas, aí eu somei as três tentativas e os crimes... No final... Teve até matemática nessa pauta, né? Teve matemática e no final, quando o juiz foi dizer o total, eu mandei na mesma hora uma mensagem para ela com o total que eu já tinha feito a soma, aí bateu a soma que eu tinha feito com o que o juiz tinha dito lá na hora. A mensagem foi na mesma hora da soma e eu dizendo o total do juiz. E também a gente conseguiu ter essa agilidade até de soltar rápido a matéria, de liberar para o público a matéria, porque havia... Eu acho que a gente pode falar, né? Que havia-se a expectativa de que um possível resultado fosse sair na sexta-feira e a gente trabalhou para fazer várias vertentes, não foi? Fizemos duas versões, uma com eles sendo condenados e uma com eles sendo absolvidos. Fizemos duas versões das matérias e deixamos os espaços para as penas ou, no caso da absolvição, para dizer que eles tinham sido absolvidos e aí ficamos com aquelas duas matérias ali e quando a Bia foi dizendo assim, quando ela disse foi condenado, aí eu já fui abrir a matéria da condenação, que os quatro tinham sido condenados. E a gente sentiu antes, né? Antes mesmo do juiz começar a ler a sentença, a gente sentiu um pouco a defesa muito calada e triste, ela disse, a defesa está calada e na dela. E o Ministério Público estava com a postura um pouco diferente, né? Mais sorridente. Sim. Na mesma hora que a gente passou essa uma hora dentro do salão, enquanto o juiz redigia a sentença, a gente pôde observar dois cenários muito diferentes. A gente via as mães muito nervosas, três cenários muito diferentes, vamos botar assim, as mães muito nervosas, segurando as mãos umas às outras, algumas já começavam a chorar, chegavam aos poucos acompanhadas de outras pessoas. A gente via uma defesa meio cabisbaixa e separada e eu lembro que eu disse assim, é, Merson, só tem um advogado de defesa aqui. E com outros colegas de imprensa, eu estava falando assim, gente, não eram mais, porque eu não tinha ido nos outros dias e eu estava assim, cadê os outros? Porque os promotores estão aqui, os defensores estão aqui, estão todos aqui. E no lado da defensoria e dos promotores, né, da acusação, era um clima meio que feliz, assim, não sei se feliz é a palavra, mas era um clima meio conseguimos, deu certo. e aí teve até uma foto que a gente, que eu peguei na hora, assim, eu vi o assessor tirando a foto e aí eu falei, é, Merson, estão tirando aqui uma foto dos promotores e isso daqui parece que é causa se não fosse uma vitória. Foto de time campeão, né? Exatamente. Isso daqui parece uma foto de futebol, um time assim, todo mundo se abraçando, está até na nossa matéria no Diário do Nordeste e aí eu disse assim, eu vou pedir essa foto para o assessor. É porque a foto constava toda a equipe que trabalhou na acusação, os promotores, né, que trabalharam na acusação e os integrantes da defensoria pública que trabalharam como assistentes da acusação. Na foto que a gente publicou no Diário do Nordeste, né, vou falar aqui para vocês, da esquerda para a direita, a equipe de defensores que atuaram como auxiliares de acusação e de promotores. Vamos lá. Gina Moura, Elisabeth Chagas, Eduardo Vilaça, Vicente Martins, Alice Iracema, Luiz Bezerra, Manuel Pinheiro, que é o PGJ, e Joseana França. Além deles, 12 promotores assinaram a denúncia do Ministério Público, nem todos participaram, mas tem um que teve uma participação importante, que ele foi um dos promotores que atuou bastante em todas as audiências, né, que é o Marcos Renan Palácio, ele atuou desde o início. A promotora Alice Iracema Aragão também, ela teve uma atuação muito incisiva no júri, chegando a alguns debates bem fortes com integrantes da defesa dos policiais. Ela é uma promotora muito combativa e merece aqui o nosso destaque. A doutora Alice Iracema, promotor Marcos Renan Palácio. O outro promotor, o Luiz Bezerra Neto, também teve um grande destaque no debate oral, porque ele é uma pessoa com uma oratória, até uma performance comovente, assim, né. Teve dois momentos, inclusive, do debate oral por parte da acusação que foram bem marcantes para mim, que eu pude acompanhar na manhã da sexta-feira. O primeiro foi que durante a fala da promotora Alice Aragão, ela apresentou vários vídeos e várias fotos do momento, né, da execução dessas pessoas na chacina da Messejana, que eram vídeos e imagens que mostravam as vítimas sendo socorridas, colocadas em carros, foram vídeos que viralizaram na época e que foram retomados pela acusação, né, constavam lá nos autos do processo e foram mostrados para todo mundo que estava lá na sessão do júri e isso causou grande emoção nas famílias, né, das vítimas da chacina, né, porque mostravam os rostos dos seus filhos, sobrinhos, irmãos, mortos, muitos rostos com marcas de tiro, né, que tinham sido alvejados, sem nenhuma censura, né, já que não era uma matéria jornalística, já que a gente quando publica isso, a gente censura porque são imagens fortes, mas em um júri popular o objetivo do Ministério Público era realmente comover os jurados de que aqueles jovens foram mortos aleatoriamente e de forma impiedosa, sem direito de defesa e também para poder alcançar a condenação daqueles réus. Até neste momento os familiares se emocionaram, alguns precisaram sair do salão, tamanha emoção, né, para se recuperar. Teve também um outro episódio de emoção e de sofrimento que a avó de uma vítima precisou sair lá do salão do júri e ser atendida, foi até levada para uma unidade de saúde, mas graças a Deus recebeu alta e está bem, né, porque era uma pessoa de mais idade, precisou desses cuidados. E o segundo momento do debate oral da acusação que me chamou bastante atenção foi a performance do promotor Luiz Bezerra Neto, né, quando ele já tinha apresentado várias alegações lá, né, várias provas do Ministério Público, né, que a principal, o que o Ministério Público mais enfatizava é que aquelas pessoas que foram acusadas, há provas de que elas estavam ali. E dos quatro réus desse primeiro julgamento, três confessam que estavam naquele local. E para o Ministério Público, só de estar lá, de estar presente, de saber que todo um grupo de policiais militares e até policiais civis ou outras pessoas, conforme as investigações, se reuniram para tentar caçar aleatoriamente suspeitos de matar uma pessoa da forma como elas foram convocadas para isso, né. Tinham mensagens no WhatsApp dizendo vamos caçar esses bandidos, vamos quebrar todo mundo, vamos pegar tudo que é bandido que tem aqui na região e matar, enfim, conversas desse tipo, essas pessoas acabaram concorrendo para esses streams, né. Concorrer é dar apoio a uma ação criminosa que ocorreu por parte de um grande grupo de pessoas contra várias vítimas e o promotor Luiz Bizerra até detlamou um poema de um promotor de justiça aposentado que falava que uma das pessoas que estavam naquele salão do júri até me arrepiei aqui uma das pessoas que estavam no salão daquele júri era uma pessoa que não estava sendo vista por ninguém mas estava lá que era uma vítima de um homicídio, né. Enfim, foi um poema muito bonito que ele detlamou não precisou ler lá ele lembrou e isso comoveu todos que estavam presentes que fala sobre uma vítima de um homicídio que muitas vezes é uma vítima injustiçada que não teve direito de defesa, né. e aqueles Elza agora tinham direito de defesa mas acabaram condenadas. Messias, tu falando aí eu lembrei também ainda na parte lá que as testemunhas de acusação foram ouvidas, né. Uma dessas pessoas é a mãe de uma dessas pessoas que foram assassinadas, né. A mãe de um jovem tanto um dos filhos dela morreu quanto o outro filho dela também estava naquele dia naquela situação foi ao hospital e ela tem um relato que impressiona, né. A dona Catarina é um relato da dona Catarina que perturba é muito perturbador realmente quando ela fala que quando ela foi ao hospital levando o filho na tentativa de socorrer o filho, né, que já estava uma situação ali no Frotinha da Messejana uma situação que os enfermeiros e os médicos diziam assim gente, o que foi que aconteceu é tanta gente baleada chegando ao mesmo tempo ah, mas será que é tudo isso é para vingar a morte de um policial eles já imaginavam aquilo naquele momento ainda em 2015, né quando estava acontecendo tudo aquilo e ela diz que chegou lá não deixaram mais ela ver o corpo do filho dela foi o outro filho dela que foi reconhecer ele ainda teve que ouvir assim é esse aqui é esse aqui o vagabundo mereceu então lembrando, né que nenhuma dessas vítimas que foi assassinada tinha nenhum tipo de passagem pela polícia nenhum tipo de antecedente criminal isso também é um detalhe que impressiona muita gente a respeito dessa chacina durante todo o interrogatório a defesa as defesas tentaram se valer diversas vezes supostamente dizendo querendo falar ali para o júri que mas se não foram esses policiais de repente não pode ser uma briga de facção será que não era esse território será que não era um território já disputado por facção será que não foi isso não, não foram esses policiais que estiveram lá realmente, né todos os policiais eles estavam usando naquele dia bala clava nenhum deles teve a identidade especificamente ali identificada por essas vítimas pelos sobreviventes pelas testemunhas só que existem muitas provas nos autos do processo que colocam cada um dele naquela cena do local de crime foram seis dias de sessão treze horas de votação dos jurados quatro réus condenados cinquenta e sete jornalistas credenciados sessenta e três horas de julgamento eu pedi pra que o Nicolas gravasse um áudio falando um pouco da experiência dele nessa cobertura porque ele não foi presencialmente para o fórum mas ele ficou aqui recebendo todo o material que o Messias passava pra ele e escrevendo matérias em parceria os dois Messias e Nicolas conta aí Nicolas pra gente bom, o caso Curió é marcante pra mim não só pela gravidade do que aconteceu em Mersejana lá em novembro de 2015 mas também pelo crescimento pessoal e profissional que ele me permitiu durante essa cobertura eu entrei estagiário ainda no jornal em janeiro de 2016 então o caso tava muito quente ainda e ao longo desses últimos oito anos praticamente tive a oportunidade de cobrir alguns acontecimentos desdobramentos que aconteceram no caso e de ouvir também as mães e familiares do Curió que desde aquela época enfrentam muita dor e essa espera pela justiça poder participar da cobertura do julgamento que começou a dar respostas à sociedade a tudo aquilo que aconteceu foi outra fase marcante pra mim eu não estive lá no tribunal em si eu fiquei na redação colhendo o material que o Messias mandava checando as informações questionando falas dos próprios advogados de defesa questionando pontos da acusação também se estava tudo certinho então foi esse trabalho de bastidor mas ao mesmo tempo com todo o cuidado necessário em repassar a informação correta porque enfim são muitos nomes são muitas acusações então era esse trabalho de manter todo mundo bem informado sobre tudo que estava acontecendo no julgamento então a gente aguarda aí os próximos também que devem demandar mais trabalho porque enfim são mais réus mas eu espero que sejam julgamentos justos com a acusação mostrando argumentos bem fundamentados com a defesa tendo a oportunidade de revelar o contraditório como preza o código do processo penal e que no fim essas famílias e mães principalmente encontrem o alento que buscam há tanto tempo a gente contou também durante esse período com a colaboração do repórter Matheus Facundo ele ficou em contato com a Emanuela Campelo no período da tarde e noite todos os dias desse julgamento exceto o sábado pegando informações que a Emanuela passava para ele e aí a gente discutia aqui na redação os possíveis ganchos para as matérias ele escrevia e foi ele também que escreveu as duas matérias possíveis de uma decisão porque a gente imaginou que na sexta ainda à noite poderia haver uma decisão como no ovo ficou para o sábado e depois para a madrugada do domingo a gente usou a base da matéria dele e o nome dele consta na assinatura das matérias fala aí Facundo o que foi que você achou dessa participação nesse júri então essa foi a minha primeira experiência cobrindo um tribunal do júri ainda mais um tribunal do júri tão importante aqui para segurança pública do estado do Ceará foi uma experiência muito desafiadora tanto porque eu fui a pessoa que ficou uma das pessoas que ficou junto com o Nicolas que da redação mesmo aqui na base na retaguarda pegando tanto o que a Manu pegava lá o que o Messias pegava lá na própria sala do júri então a gente tinha que ter essa rapidez de estar pegando as coisas a Manu sempre muito rápida também mandando as informações transcrevendo as aspas as entrevistas o costume com entrevista transcrevendo lá as falas tanto dos advogados quanto dos promotores e das próprias vítimas e dos policiais também dos réus que acabaram condenados então era aquela coisa de já pegar a informação e já transformar em uma matéria se não me engano acho que por dia acabava fazendo umas duas três matérias e aí a gente no final do dia sempre combinava de fazer uma matéria mais unificada pegando tudo que aconteceu do dia então foi uma cobertura muito de várias mãos de coletivo mesmo e isso foi muito gratificante estar com essa equipe sob o comando do Emerson nossos outros editores também na retaguarda e nos últimos dias principalmente foi ficando mais tenso pela questão de não saber o que ia acontecer de não saber o que ia passar eu acabei fazendo na sexta-feira que era o dia que ficou previsto acabei fazendo duas matérias bases a primeira matéria foi a matéria da absolvição depois a matéria também da condenação a gente já deixou prontas as bases a gente sempre com essas matérias de retaguarda tanto para poder ver o que ia se resolver se resolvesse no mesmo dia ou se resolvesse no outro eu deixei espaços na matéria então teve toda essa preparação a gente fez uma matéria para cada situação então no outro dia quando a Bia entrou na cobertura só ficou também esse trabalho de já ter uma matéria feita então era só voltar na matéria fazer as atualizações necessárias e já colocar no ar então foi um trabalho realmente de muitas pessoas foi super gratificante com certeza os outros julgamentos que vão vir tem um vindo em agosto vão ser também trabalhos muito gratificantes e muito importantes da gente estar fazendo que é um assunto que a gente já vem cobrando há muito tempo e é um assunto que está na visibilidade está aí na boca do povo está nas redes sociais é um caso muito emblemático então foi muito importante fazer parte dessa história jornalística eu pedi para o Igor Cavalcante que é um repórter do núcleo de política para ele falar um pouco da experiência porque ele também colaborou e fez algumas matérias no plantão fez duas matérias se não me engano no plantão recebendo informações do Messias que estava lá presente lá no fórum bom Emerson eu comecei o plantão no sábado dia 24 havia eu saí daqui na sexta noite do jornal e já estava essa expectativa de que o julgamento poderia terminar na sexta mas acabou aí ficando mesmo para o sábado a sessão foi interrompida e retomada no sábado que foi justamente o horário que eu iniciei meu plantão e aí ficamos nessa dobradinha eu acompanhando de casa escrevendo e o Messias Messias Borges estava acompanhando lá do local então a gente nesse primeiro momento assim que eu cheguei no plantão foi logo o momento inicial em que o júri o corpo de jurados foi encaminhado para a sala secreta e aí a partir disso a gente começou a ver em frente ao fórum o Messias que estava lá presenciou esses atos essas movimentações das mães e de algumas autoridades públicas que estavam presentes lá durante esse julgamento então ali no sábado a gente teve a participação de alguns defensores promotores ministério público que estavam acompanhando também secretários aqui do governo do estado do Ceará e claro as mães estavam presentes lá fizeram esse ato em homenagem às vítimas e a partir disso o Messias foi colhendo essas entrevistas foi colhendo essas declarações e a gente começou a pegar algumas declarações que foram bem pesadas bem emocionantes bem marcantes duas me marcaram durante a cobertura eu que estava escrevendo foi da Edna Souza do Aleph que faleceu foi executado morto aos 17 anos o Aleph Souza Cavalcante e ela fala sobre o momento que foi acho que isso é uma unanimidade entre as famílias o momento mais emocionante e mais duro do julgamento que foi justamente aquele momento em que foram transmitidos vídeos do momento logo após o crime o socorro e os pedidos de ajuda então teve esse momento durante o julgamento durante a semana que inclusive os familiares saíram do local então a Edna comentou sobre isso disse que exibir esse vídeo ter tudo isso de novo reviver esse momento foi preciso foi duro mas foi preciso para que o júri entendesse a proporção do que foi o crime e outro depoimento que me marcou muito foi o da Suderlid Lima mãe do Jardel Lima dos Santos que também foi morto aos 17 anos e ela fala que aquele momento o júri para ela era algo normal natural porque todos os réus têm direito e terão direito à defesa mas ela aponta que as vítimas no caso o filho dela não teve esse direito se eles tivessem tido direito de defesa nem os réus estariam ali diante do júri para ser condenado como foi o caso nem os filhos dela o filho dela nem os filhos das outras mães estariam mortos nesse momento naquele momento e agora e aí a gente continuou durante o sábado acompanhando e a decisão só foi sair mesmo de madrugada mas na segunda-feira dia 26 eu tive a oportunidade de estar com o governador Elmano de Freitas eu fui para uma agenda em que ele estava era uma audiência pública no porto do Pé-100 e aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele sobre esse caso essa decisão repercutir essa decisão e aí o governador deu uma declaração importante que foi a questão de que as vítimas serão indenizadas ele diz que o estado vai buscar essas famílias para que haja essa compensação claro que as famílias não querem somente dinheiro ou qualquer coisa do tipo as vidas desses adolescentes e jovens não vai ser retomado mas o estado também tem essa função já que esses agentes estavam como agentes eram no caso agentes do estado então haverá essa atuação do governo para ter uma forma de reparar ainda que minimamente a dor dessas famílias e a gente sabe que já há processos de pedido de indenização impetrados pela defensoria pública do estado do Ceará então é muito importante que o governador tenha feito essa sinalização para as famílias que estão aí nesse momento de dor e agora tem uma parcela de justiça claro que haverá ainda outros julgamentos e a expectativa dessas famílias de que a justiça siga sendo feita nesses outros casos o episódio de hoje está totalmente atípico bem maior do que a gente costuma fazer mas esse era um caso que pedia essa reflexão um pouco mais elaborada e também porque assim é uma cobertura que foge aos padrões que a gente faz no dia a dia o júri é um tema que é muito polêmico alguns julgamentos são mais complicados do que outros esse era um caso que a gente esperava há muitos anos e então por isso o episódio ficou maior eu queria agradecer a presença do Messias pela ajuda dele pela participação dele pelas matérias que ele fez durante todos esses dias e parabenizar que foi um trabalho muito bem feito e obrigado Messias Obrigado Emerson queria parabenizar você também pela condução da equipe e parabenizar a equipe toda a Manu e a Bia que estão aqui e os outros integrantes também como você disse foi um trabalho feito a muitas mãos que exigiu muito da gente muitas horas que passamos lá às vezes em locais que não eram muito confortáveis é realmente uma experiência jornalística enriquecedora apesar de sofrível e assim acho que uma das pautas mais importantes da minha vida como jornalista então apesar de o tema ser muito triste uma chacina é uma pauta que eu vou lembrar e que vai ficar na minha história enfim e peço para os ouvintes que compartilhem o nosso material espero que tenham ouvido até o fim apesar de ter sido um episódio bem longo e continuem acompanhando o site do Diário do Nordeste e o podcast Pauta Segura porque vamos estar lá também nos próximos julgamentos em agosto e setembro e também certamente vamos trazer os bastidores por aqui pelo Pauta Segura Emanuela Campelo que esteve presente também lá presente lá no fórum as pessoas ficavam me perguntando assim tu tá doido pra ir pra lá eu disse rapaz eu não vou mentir não eu tava realmente com vontade de ter ido nem me credenciei porque eu sabia que não era a minha vez a vez era um deles dos repórteres e eles foram pra lá e fizeram um trabalho brilhante obrigado Manu Emerson obrigada obrigada pela oportunidade da gente fazer essa cobertura uma cobertura como o Messias falou aqui que foram feitas a muitas mãos a muitas mentes eu acredito também que esse momento a gente se coloca um pouquinho na história que essas mães sempre vão lembrar quem deu voz a elas que a gente tava lá eu passei pela Dona Esna todos os dias todos os dias eu conversava com ela a própria defesa também todos os advogados de defesa que tiveram vez pra falar colocando aqui mais uma vez esse espaço aberto pra que as defesas se quiserem se posicionar em mais algum momento podem falar aqui com a gente a gente sempre tá aberto aqui pra receber todo mundo obrigada Emerson obrigada Messias obrigada Bia também por ter aberto aí a sua aberto mão da sua madrugada do sábado então agradecer a Bia que chegou como eu já disse nos 45 do segundo tempo você foi muito bem Bia você foi muito bem muito obrigado pela ajuda foi fundamental sua disponibilidade nem pensou duas vezes obrigado Bia ai muito obrigada Emerson pela oportunidade obrigada Messias obrigada Manu e obrigada Nayana Siebra também que também é minha chefe é importante falar sobre ela porque enfim foi ela que autorizou e permitiu que eu fosse e também foi uma experiência muito marcante pra mim a gente conversa assim no office sobre essa vacina e enfim eu sempre quis fazer jornalismo então eu me senti realmente sendo repórter é um assunto muito triste que mudou pra sempre a vida de 11 famílias e outras e outras sete famílias que foram vítimas diretas e um bairro inteiro uma comunidade inteira uma cidade inteira e é importante ver a história acontecendo e ver realmente aquelas mães tendo algum tipo de consolo de justiça porque pelo que aconteceu então eu me senti eu lembro que eu saí quando acabou eu falei assim eu tô cansada mas eu sinto que eu tô aliviada assim de ter um fechamento dessa história pra aquelas pessoas pela primeira vez dentro do estado do Ceará a gente vê policiais condenados e saindo presos e também sendo exonerados seus cargos porque era isso desde o início que a gente bramava que a gente gritava que a gente chorava porque os nossos filhos todos os sonhos deles foram enterrados e os nossos sonhos também foram enterrados e não era justo a gente continuar pagando não é justo a gente continuar pagando a bala que matou nossos filhos queria agradecer aos editores Nayana Siebra Dayana Araújo Jéssica Elma e a nossa coordenadora também a Karim Zaranza aos editores porque cederam seus repórteres tiraram da sua cobertura diária pra ajudar a nossa cobertura aqui de segurança que a gente só tem dois repórteres o Messias a Emanuela e os editores ajudaram cedendo repórteres pra que a gente pudesse fazer uma cobertura mais ampla melhor com mais detalhes com mais rapidez muito obrigado a eles e obrigado a Karim pelo apoio pela gestão da equipe muito obrigado este foi o Pauta Segura este episódio foi produzido e roteirizado por mim pela Emanuela Campelo pelo Messias Borges eu também fiz a edição de áudio a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento a supervisão do conteúdo é da Aline Conde da Giovana Rodrigues a coordenação de núcleo é da Karim Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DM até semana que vem Tchau Tchau